Alemanha sorrita Viva Gorda da Catarina Pra te manter, meu Deusinho É, meus parceiros que estão ligados aí Alô, Chumim Alô, Jussara, alô, Mauro Alô, seu Alinho É, essa galera boa A luz da novinha Sabe por que tenho dinheiro? Sou a filha da rosa Ela não gosta do dinheiro Toda a minha malu O Manique vai cantando Ela gosta da Catarina Ela gosta da Catarina Ela gosta da Catarina Quando eu ligo pro paredão A novinha vão descendo e vão subindo o swingão O Manique vai cantando E a novinha vai dançando Comigo assim, ó Ela gosta da Catarina A novinha vai cantando Ela gosta da Catarina Meu parceiro, bêta! A novinha vai cantando A novinha vai cantando Ela gosta da Catarina A novinha vai cantando A novinha vai cantando